Somos da mesma região Que temos no Alto Minho Eu canto deste cantinho Que lhe chamam Baixo Minho Onde reina alegria Gastronomia e vinho Cultura de longo caminho Algo mais do que rumaria E foi assim meus amigos Que viemos a nos vendar O Baixo e o Alto Minho Neste seu tempo de consultar E foi assim meus amigos Que viemos a nos vendar O Baixo e o Alto Minho Neste seu tempo de consultar Somos um povo muito forte Em Portugal no Norte Onde somos muito felizes Multidão de bom porte Defendemos até à morte Todas as nossas raízes Temos outra intenção Nossa arte é expressão Criativa e espontânea Talhado pela nossa mão O elevado padrão Da arte contemporânea E foi assim meus amigos Que viemos a nos vendar O Baixo e o Baixo e o Alto Minho Neste seu tempo de consultar E foi assim meus amigos Que viemos a nos vendar O Baixo e o Alto Minho Neste seu tempo de consultar O Baixo e o Baixo e o Baixo e o Alto Minho Neste seu tempo de consultar Ao Minho de Portugal Ao Minho de Portugal No Baixo Minho No Baixo Minho a natureza Também tem sua beleza Verdejante juventude Com a música portuguesa A nossa união com certeza Será sempre uma virtude E foi assim meus amigos Que viemos a nos vendar O Baixo e o Alto Minho Neste seu tempo de consultar E foi assim meus amigos Que viemos a nos vendar O Baixo e o Alto Minho Neste seu tempo de consultar E foi assim meus amigos Que viemos a nos vendar O Baixo e o Alto Minho Neste seu tempo de consultar E foi assim meus amigos Que viemos a nos vendar O Baixo e o Alto Minho Neste seu tempo de consultar E foi assim meus amigos Que viemos a nos vendar O Baixo e o Alto Minho Neste seu tempo de consultar O Baixo e o Alto Minho Obrigado.